Seja bem-vindo ao canal Visão Extraordinária e a personagem de hoje é a cantora Naura Almeida. Você já ouviu falar da cantora Naura Almeida? Se não, prepare-se para conhecer a emocionante história desta cantora baiana, que superou inúmeras adversidades para alcançar seus sonhos. Fique conosco e descubra como ela transformou desafios em uma carreira de sucesso. Naura Almeida nasceu em 1994 na cidade de Paratinga, na Bahia. Filha de Dona Maria Francisca e seu Francisco Gabriel, Naura veio ao mundo em uma família de 11 irmãos, dos quais seis também são deficientes visuais. Desde pequena, ela enfrentou dificuldades imensas, vivendo em uma família humilde e lidando com a deficiência visual. A infância de Naura Almeida foi marcada por desafios. Ela enfrentou problemas de saúde graves. Mesmo com essas adversidades, sua paixão pela música nunca diminuiu. O interesse de Naura Almeida pela música começou na infância, com o apoio de seu irmão Ninho Almeida, que já era envolvido no meio artístico. Ninho fazia parte de um grupo musical e, em 2018, Naura Almeida começou a trabalhar com ele em um novo projeto. Esse foi o início de sua carreira artística. Naura Almeida se inspirou em grandes nomes da música sertaneja, incluindo Zezé de Camargo Luciano, Mayara e Maraíza, e, especialmente, Marília Mendonça. Ela se tornou fã da cantora e até homenageou Marília Mendonça em uma das suas principais composições, Estou no Bar, que recebeu grande aceitação e visualizações. Naura, Ninho e Genilton Borges integraram a banda Desejo Sem Limites, formada em parte por pessoas com deficiência visual. O grupo fez sucesso, mas encerrou suas atividades em novembro de 2022. Apesar do fim do grupo, Naura continuou a sua jornada musical. Após o término da banda, Naura Almeida começou a brilhar nas redes sociais, onde seus vídeos acumulam milhões de visualizações, mostrando o reconhecimento do público e a força de sua presença online. Naura e seus irmãos continuam a realizar shows e compartilhar sua paixão pela música. Sua trajetória é uma verdadeira inspiração, mostrando que a condição não impede que se alcance o sucesso. Com seu trabalho autoral e suas músicas, Naura Almeida continua a se destacar e a emocionar seus fãs. Sua história é uma prova de que, com determinação, paixão, é possível superar qualquer obstáculo. Se você ainda não conhece a cantora Naura Almeida, agora é o momento. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Não se esqueça de comentar e dizer o que achou da trajetória dessa incrível artista Naura Almeida. Até a próxima!